E aí um dia ele me ligou e falou pra mim, muito sério assim, eu preciso muito conversar com você, eu quero falar com você, eu não sei o que você vai pensar sobre o que eu vou dizer, mas eu preciso conversar com você. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu dei meu endereço e ele foi. E quando chegou lá, ele abriu o coração. Aí ele falou assim, pô, eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você, eu só penso em você, eu amo você. Eu faço música pra você, eu durmo pensando em você, eu acordo pensando em você, eu quero casar com você, eu me vejo andando velho, segurando na sua mão. Ele abriu tudo isso, tipo assim, que ele me queria pra vida dele. Bombardeio do nada. E aí eu, de cara, né, choquei mais ainda. Falei, caramba, e agora? Aí eu falei pra ele, falei, olha, eu vou ser muito sincera com você. Porque talvez se eu tivesse te conhecendo hoje e soubesse que nunca mais eu ia te ver, eu ficaria com você. Não ficar, né? Você me atrai, o tipo fisicamente, falei, você me atrai. Mas você tá dizendo pra mim que me ama e você é casado. Não posso ficar com você. Porque eu falei, eu não posso, né, arrumar um problema desse pra mim. Aí ele foi falar assim pra mim, conversamos bastante, tá? A gente ficou horas conversando, e aí ele falou assim, no final de tudo, se eu não fosse casado, você ficaria comigo? Eu falei, ficaria. Mas nunca, meu Deus, pela vida dos meus filhos, nunca passou na minha cabeça que ele estava levando aquilo a sério. Sim. E ele levou a sério. Então, se eu não for casado, ela fica comigo. E aí foi o que ele fez. Tomou atitude. Ele pediu a separação. Ele pediu a separação.